Sabes uma coisa? Temos um desafio. É o desafio BP, Segurança ao Segundo. Está de volta e até dia 10 de março, tu e os teus colegas podem concorrer. Fica a saber mais na reportagem que fizemos na Escola Secundária de Cacilhas. Vamos ver? Vamos ver. É um desafio que voltamos a apoiar com orgulho. O BP, Segurança ao Segundo, 2015, já está na estrada. Anabela, mais um ano, sempre com o objetivo de fomentar a prevenção roda-viária nos mais jovens. É verdade, sobretudo, é a terceira edição do BP, Segurança ao Segundo. Mais um ano neste ano com novidades relativamente a algumas pequenas coisas que introduzimos neste formato, nomeadamente esta parte deles poderem experimentar como é que é conduzir sob efeito de álcool e os tempos das travagens e também fazer estes roadshows ao vivo e a coros, que acho que é sempre bom para os alunos terem um contacto com a realidade do que é estas questões da prevenção roda-viária. Diogo, o que é que aprendeste aqui? Foi importante estar aqui. Aprendi que, de facto, a segurança é muito importante enquanto estamos ao volante. É importante sentir-nos bem dentro do carro e, de facto, os acidentes, como a campanha diz, num segundo a nossa vida pode mudar e ser outra completamente diferente. Miguel, continua a ser muito gratificante passar a mensagem. Sim, sim. Sobretudo que estes vão ser os nossos futuros condutores e, portanto, mais gratificação é uma missão que nós temos e que cada vez tem tido mais sucesso esta iniciativa do BP, Segurança ao Segundo. Cada vez temos mais escolas envolvidas, cada vez temos mais alunos envolvidos e depois o resultado final tem sido espetacular. E agora falta só o convite, não é? Portanto, ainda estamos na fase de concorrer para a parte dos pósters para depois chegar ao spot publicitário. Exatamente. Tem até dia 10 de março para fazer um póster. É muito simples. É fazer sobre os cinco fatores de risco e, portanto, é participar, fazer um póster e, depois, a ideia até à final é um plinco. Tu ainda não tens a carta, imagino, mas quando tiveres vais ter muito cuidado. Claro, vou tentar. E é importante haver este tipo de iniciativas nas escolas? Acho que sim. É sempre bom haver estas coisas para nós falarmos com pessoas entendidas nas áreas. Eu, por exemplo, falo por mim. Eu não tinha a noção, tinha alguma noção, mas não tinha a noção que tenho agora, que é perigoso e que pode trazer várias consequências. Impressionou-te o testemunho do Salvador e também do Miguel Barbosa? Impressionou-te o testemunho do Salvador e também do Miguel Barbosa? Impressionou-te o pessoal do Salvador porque já o tinha visto na televisão. Ficaste com vontade de participar no desafio BP Segurança ao segundo? Sim, se mais alguém da minha turma quiser participar, vou com eles também. Por isso sim. E assim passar a mensagem que se conduzir tem de ser muito cuidado. Claro que tem de se passar a mensagem. Porque a estrada também é um perigo para todos nós. Por isso tem de ser uma estrada segura para toda a gente. Obrigado. 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 Obrigado.